Trolou a golpista. Rony Gabriel recebe o telefonema de provável golpista, deu uma invertida e viralizou nas redes sociais. Eita, bora que bora. Ah, ainda ia sair no banco ou não? Ó, o senhor tem Pix? Pix? É, o senhor tem conta no banco? Sim, tenho. Tenho na caixa. Porra, parece bom esse vídeo aqui, hein, cara? Sim. Ó, então, o senhor tem que efetuar o pagamento de R$ 250,19. Aí eu mando os dados da nossa empresa para o senhor efetivar o pagamento e assim que o senhor efetivar, em até 15 minutos o empréstimo cai na sua conta. Tá, mas o que tem a ver do digital, então? Oi, não entendi. E o menino digital que tem a segurança? O segurança? Onde que eu contrato a segurança? Eu não entendi. Não, então, o senhor está contratando essa segurança efetivando o pagamento do certificado digital. Mas daí o segurança vem aqui em casa, daí trazendo o dinheiro ou não? Não, eu digo, uma segurança, é tipo assim, uma segurança para o senhor receber o dinheiro, entendeu? Ela se explicando, cara, meu Deus, o senhor... Ah, entendi. A segurança vai me trazer o dinheiro. Então eu vou receber em dinheiro vivo. Até melhor, sabe? Porque daí eles dão desconto ali, porque... Aqui do lado de casa, o bar do Januíro ali, ele nem aceita quando esses negócios de cartão. Não gosto, eu sempre mando o piá para ir lá. O senhor tem outra pessoa para mim estar falando? Eu tenho o piá, mas ele saiu agora, ele está com namoradinha. Ela chegou aqui, me levou ele, ele ia me falar, porque ele é desses digitais, sabe? Ele conhece internet, fica... Ué, daí o cara é daí, velho. Aham, sim. O senhor é de que país? De que país, meu Deus? Eu sou do Brasil? Mas é que o senhor está falando meio estranho, eu não estou entendendo muito bem. O senhor está com um sotaque... O senhor é outro país mesmo, né? Porra, mano. Esse aí é mais pessoal colono, né? Pessoal que tem ascendência alemã. O pai e a mãe vieram da Itália, né? E aí a gente aprendeu primeiro a falar italiano. Eu fui me alfabetizar, olha, acho que eu já tinha uns 16, 17 anos. Que é o que eles dizem, né? Que a gente foi registrado depois também. Ah, sim, correto. Entendi. Então eu vou explicar direito para o senhor entender. E amanhã não para, né? O certificado de... Vai falando que eu vou anotar aqui. Tá bom. Ó, o certificado digital é assim. O senhor vai ter que efetuar o pagamento de R$250,19 para a gente da empresa Cicred estar liberando o empréstimo para o senhor, correto? É, é só levar ali no Cicred, então. Sim. Vou mandar o piá lá no Cicred. Me diz que hora. Agora está fechado, né? A gente fecha às 18 horas. Oh, sim. Eu vou ali. O Cicred é do lado de casa. Se tu me fala antes, nem precisa de segurança para vir esse crédito aqui em casa. Quantos anos tem o filho do senhor? O guri é 14. Ah, sim, correto. Entendi. Mas ele consegue ir no banco? Sim, sim. Por ele ser menor. Por ele ser menor. A curiosidade, todo mundo me conhece. Ela não sabe mais o que falar, né? Porque eu não estou entendendo muito bem o que o senhor está dizendo. Não, tá. Me explica direito aqui. Oh, pera, pera que o piá chegou. Pera aí. Oh, Junior, vem cá. E ela não desconfia com a zoeira, tá ligado? Sim, sim. Tchau, Minuto. Tá bom. O cara é bom, né, mano? O cara é bom. Oi. Me fala aqui com a menina aqui do... Ela aqui é um digital influencer, igual tu disse que é. Da Globo? Aonde que é? Alô. Oi. Alô, quem? Oi, pois não, com quem eu falo? Junior. Junior, então, o seu pai, ele entrou em contato com a gente da empresa Cicred. Ele está querendo fazer o empréstimo. Empréstimo do quê? Só um minuto. Milho? Da safra? Alô. Meu Deus do céu. Alô? Alô, quem? Oi, eu estou ouvindo. É empréstimo do quê? Adiantar safra ou quem? Tem que contratar uma segurança. Não, ele está querendo empréstimo. Só que a gente da empresa... A gente... Empréstimo do quê? Deixa eu entender. Empréstimo do quê? De dinheiro ou do que adiantar a safra do milho? De dinheiro. Ah, tá. De dinheiro. Empréstimo de dinheiro. Tá, tá, tá. Entendi, entendi, entendi. Ah, sim. Tá. Beleza. E o que vocês precisam? Eu pensei que você é da Globo. O pessoal da Globo está entrando em contato comigo. Eu sou digital influencer, sabe? Ah, sim. Não, não. Não é isso. É, é. Eu sou. Inclusive, me segue lá no Insta. Tem Insta? Me segue lá. Eu estou batendo. Me segue pro seu pai porque eu não estou conseguindo entender. Tá. Oi, está me ouvindo? Eu quero que você explique pro seu pai porque eu não estou conseguindo muito bem entender. Sim, estou. Ah, tá. Não, eu estava até falando. Me segue lá no Insta, então. Eu estou batendo quase 450 seguidores, viu? Estou, 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 estou legal. Tem que ver o Piá dançando. Ele faz aquelas dancinhas, sabe? É muito bom. No início eu achei que era vagabundo. Eu não queria trabalhar na colônia, mas agora eu vejo que é... Porque ele ganha pizza dos vizinhos, sabe? Um queijo, uma coisa. Só pra dizer que come lá e compra. Ele sim precisa de uma segurança. Ó, Júnior. Oi. Eu vou estar explicando pra você. A gente da empresa pede um certificado digital... Não, não, digital é o seu mesmo. ...para poder estar efetivando o pagamento do empréstimo. Não, não, digital é o seu mesmo. Não, o guri é tudo. O guri é o seu mesmo. É Insta e fez. Digital é o seu mesmo. No Insta eu tenho mais seguidores. Alô? Mano, ela não desiste. Sim, estou ouvindo. Pois então, né? Estou perguntando isso. Sim, estou ouvindo. Você me entendeu? Sim, entendi. Entendi. Tá, tudo bem. Aí nisso, a gente da empresa, a gente pede esse certificado digital, que no caso é... É uma segurança, tanto pra empresa quanto para o cliente. Tá. E no caso, o seu pai ia ter que pagar uma taxa pra ser liberado o empréstimo. Uma taxa de R$250,19. Oh, mas... Eu tenho, eu tenho. Mas tenho ali. É só levar no seu crédito, então. Não, pai. Tu vai estourar o cofrinho pra isso. Mas... É R$20 mil, homem. Eu vou te comprar aquele celular novo. Da... 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 Então faz, 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 faz. Vê ali com ela o que precisa. Tá. O que que eu preciso pra contratar essa segurança? Eu quero assegurar. O dinheiro cai quando? Hoje ainda. O senhor tem que ir em alguma casa lotérica. Sim. Ou fazer a transferência via Pix. Não, nós vamos na casa lotérica, então. Ah, Pix. Pix eu recebi, viu? Pix... Eu recebi um Pix. Eu recebi um Pix aí de um patrocinador que entrou em contato comigo. Ele viu meus vídeos lá e ele gostou. E daí eu vou fazer um... Um... Como é que é o nome? Eu não me lembro o nome. É tipo mercandise, sabe? Uma coisa assim. E daí ele vai me... Não é aquelas coisas do diabo, né? Fiat. Que a tua mãe tava me falando. Não, não, não. Tá, mas e daí? Tu já tem o dinheiro ou não? Não, sim. Mas só que o senhor precisa efetivar o pagamento pro empréstimo cair na sua conta. Ah. Tá, mas faz o seguinte. Então não pode dar os 20 mil e já descontar o valor que precisa? Nossa senhora. Matou. Matou. Gênio. Genial. Não, então. A segurança da nossa empresa é assim que funciona. A gente tem... O cliente paga o certificado digital que libera o empréstimo e o valor que paga do certificado digital é totalmente reembolsado. Mas nem de bola. O piá é muito mão de vaca. O piá... Ai, ai, esse piá, olha. Vai com a tua namoradinha. Tá, me diz. Tu vai estar ali no secreto e eu te levo o dinheiro, então? Tá na prisão, linda. Não é eu. Como eu expliquei, o pagamento tem que ser efetuado em alguma casa lotérica ou transferência bancária. Tá, então me diz. Como é que eu vou na lotérica, então? Eu passo os dados da conta, o senhor vai lá e transfere o dinheiro. Pode mandar que hoje eu vou fazer um churrasco aqui, guria. E eu quero fazer uma surpresa pra ele e pra nenê também desse celularzinho da maçã que tanto me pede. Sim, imagino. E agora? Já tá lá o dinheiro? Já tá lá o dinheiro? O que eu faço pra contratar a segurança? Eu tenho que mandar os dados da conta, o senhor vai na lotérica e deposita o dinheiro, então? Tá, e o seguinte. Deixa eu fazer uma última pergunta. Quantos golpes você consegue dar em 10 minutos? Caramba, velho. Nossa, deve ter ficado pistola demais. Pô, nem me fale, cara. Ela desligou mesmo, ela só foda-se. Sim, lógico. Caralho, mano. Ela poderia pelo menos falar uns três. Ó o Rony Gabriel aqui, ó. Ó o Rony Gabriel. Vou seguir o Rony Gabriel. Segui. É isso, cara. Pô, muito bom. Não tive que comentar muito, né, mano? Porque, pô, no vídeo por si só já é muito bom. Bom demais, cara. Tchau.